A terceira turma do STJ reconheceu que as empresas de grande porte, constituídas sob a forma jurídica de sociedade limitada, não são obrigadas a publicar demonstrações financeiras. O caso envolve duas empresas que ajuizaram mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro com o propósito de serem desobrigadas de publicar demonstrações financeiras. A ordem foi denegada pelas instâncias ordinárias que concluíram pela obrigatoriedade da publicação. Aqui no STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que não há previsão expressa na lei sobre a obrigatoriedade de publicação da demonstração financeira pelas sociedades de grande porte. Moura Ribeiro lembrou que apenas as leis podem criar obrigações conforme o princípio da legalidade ou da reserva legal. Por esse motivo, acrescentou que não há como obrigar as sociedades limitadas de grande porte a publicarem seus resultados financeiros.